O Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão eliminar de bloqueio dos bens do governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pesão. A decisão foi monocrática do ministro Sérgio Cuquina, que não aceitou o recurso especial da defesa de Luiz Fernando Pesão e manteve eliminar da primeira vara federal de Barra do Piraí, no Rio de Janeiro. O governador Pesão está sendo investigado em um processo de improbidade proposto pelo Ministério Público Federal. A ação apura fatos praticados por ele quando ocupava o cargo de prefeito de Piraí, entre 1997 e 2001. A defesa do governador do Rio de Janeiro já havia apresentado um recurso no Tribunal Regional Federal da Segunda Região, mas após o término do expediente forense, no último dia do prazo. No STJ, o ministro Sérgio Cuquina entendeu que, com base em precedentes do tribunal, não poderia examinar o recurso, pois seria necessário fazer a reanálise de provas, o que não é permitido no STJ.